Se você chegou até esse vídeo é porque tem muitas dúvidas sobre como funciona a ordem de convocação em concursos públicos. Afinal de contas, quando que você será nomeado? Quer saber a resposta? Então vem comigo! Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos falar do assunto mais esperado por todo mundo que estuda para concursos, que é a nomeação, o dia da sua nomeação. Vamos falar sobre a ordem de convocação em provas de concursos públicos, porque isso gera muita polêmica e muitas dúvidas. Veja bem, em um concurso público, quando você é aprovado em concursos públicos, você vai para uma lista. Se você for o primeiro colocado, não tem dúvida, né? Você vai ser o primeiro a ser nomeado. Agora, se você ficou numa posição abaixo disso, você já começa a fazer cálculos. E por que começa a fazer cálculos? Porque, dependendo do concurso que você fizer, nós temos as cotas. Temos as cotas para PPP, pessoas pretas e pardas, e também temos as cotas para PCD, pessoa com deficiência. Cada uma dessas cotas, elas são estabelecidas pelas legislações. Nós temos legislações que, inclusive, determinam a quantidade de vagas, o percentual de vagas que devem ser estabelecidas para o PCD e para a PPP. Isso é muito importante para você, para você conseguir entender qual será a sua classificação em concursos públicos. Porque se você se inscreveu, por exemplo, para ampla concorrência e ficou em quinto lugar, você não necessariamente será o quinto convocado da lista. Mas como que isso funciona? Vamos com calma. Primeiro, vamos falar das duas cotas, a PCD e também as cotas para pessoas pretas e pardas. Lembrando que nós ainda podemos ter, a depender do concurso, as cotas para indígenas, tá? Mas vamos falar dos casos mais comuns. Primeiro, o PCD. O PCD é pautado em duas legislações. A primeira é o Decreto 3.298 de 99. E nós temos também, se for um concurso federal, a Lei 8.112 de 90. Essas duas legislações estabelecem percentuais mínimos e máximos que os concursos públicos, os editais de concursos públicos, devem estabelecer e devem deixar de vagas para pessoas com deficiência. E esses percentuais tiram em torno de 5%, que é o mínimo, e o máximo de 20%. E agora, falando dos PPP, pessoas pretas e pardas, nós temos também a Lei 12.990 de 2014, que também estabelece um percentual mínimo, que é de 20% para pessoas pretas e pardas. E agora, sabendo de todas essas informações, eu vou mostrar uma tabela de convocação para vocês, para a gente entender melhor, na prática, como que funciona, então, essa ordem de classificação. Como vocês podem ver aqui na tela, nós temos essa tabela, que foi de um concurso da Petrobras de 2019, se eu não me engano, tá? E aqui é um exemplo de como seriam convocados os candidatos. Reparem que o primeiro e o segundo colocados são da ampla concorrência. Então, primeiro e segundo colocados serão chamados os dois primeiros da ampla concorrência. A partir do terceiro, nós temos uma pessoa preta e parda, depois o quarto da ampla concorrência e o quinto, um PCD. E por que isso? Porque a cada cinco vagas, 20% das vagas devem ser destinadas a PPP. Portanto, nós temos o terceiro colocado como o da pessoa preta e parda. E depois, o quinto colocado, o PCD. O PCD, o caso, é um pouco diferente, porque se o concurso estabelecer os 5%, que é o mínimo de percentual deixado para a PCD, nós temos que a cada 20 vagas, nós temos uma deixada para a PCD. Portanto, o primeiro é o quinto, depois vocês vão reparar que o próximo PCD convocado será da vigésima primeira posição e depois disso a cada 20 em 20. Então, vigésimo primeiro, quadragésimo primeiro, depois será o sexagésimo primeiro e assim por diante. Então, o PCD é o seguinte, a cada 20 vagas, uma deve ser destinada a PCD, se o concurso adotar o critério mínimo lá, que são de 5%. Se ele adotar o outro critério, daí ele vai estabelecer no próprio edital do concurso, daí essa ordem de classificação vai mudar um pouco. Mas o que a gente percebe é que na maioria das vezes, os editais só adotam esse critério de 5% mesmo, a grande maioria dos editais. Por isso eu trouxe esse caso mais genérico. Então, para vocês verem, depois o próximo PPP a ser convocado é o da oitava posição e depois décimo terceiro, décimo oitavo, vigésimo terceiro. Então, como que funciona? A cada 5 tem que ter pelo menos um convocado do PPP para atingir os 20% das vagas, entenderam? E essa tabela você consegue usar para a maioria dos concursos públicos que existem por aí, desde que, é claro, você se atente lá no edital se ele está adotando 20% das vagas para PPP e mais 5% das vagas para PCD, tá? Se ele adotou esses dois critérios, a tabela que você vai se basear para saber qual vai ser a sua ordem de convocação será esta. E se você está gostando desse vídeo, eu já vou pedir o seu like e a sua inscrição se ainda não for inscrito. Isso ajuda demais eu a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube e ele chegando para cada vez mais concurseiros. Gente, então deixa o seu like aqui embaixo, por favor. Então, acredito que ficou bem claro nessa ordem de convocação para concursos públicos. Agora eu quero falar com você que se inscreve para as cotas, tanto de PCD quanto de PPP. Saiba você que você também concorre para ampla concorrência. O fato de você se inscrever para a cota não exclui você da lista de ampla concorrência, desde que, é claro, você tenha atingido uma pontuação necessária para conseguir estar lá na ampla concorrência, né? Se você conseguiu isso, e aí é um recado muito importante, por exemplo, PPP, pessoa preta e parda, se você conseguiu uma pontuação que te fez ser nomeado pela ampla concorrência, lá na lista da ampla concorrência, a maioria dos editais diz o seguinte, você pode optar por assumir essa vaga ou da ampla concorrência ou da pessoa preta e parda. Qual que é a diferença? Para você, na prática, não vai mudar nada, mas para o próximo da lista vai mudar muito. Por quê? Se você assumir pela lista da pessoa preta e parda, o próximo convocado do concurso será o segundo colocado, o que estiver abaixo de você na lista de PPP. Agora, se você assumir para ampla concorrência, o próximo convocado será o próximo da lista, que pode ser da ampla concorrência ou pode ser da pessoa preta e parda. Aí depende de quem estiver na vez, tá? Então muda bastante. E o mesmo acontece para a pessoa com deficiência. Se ela tiver uma pontuação que a qualifique para estar na lista da ampla concorrência, quando ela for nomeada, ela pode escolher pela vaga da ampla concorrência ou pela vaga do PCD. Fica a seu critério. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro, então, como funciona essa ordem de convocação para concursos públicos, né? Quando, afinal, você será nomeado. Deixem sugestões aqui embaixo nos comentários de temas para os próximos vídeos, curiosidades sobre concursos públicos que vocês queiram aí que eu traga nos vídeos. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!